Oi gente! Quanto tempo eu não gravo vídeo pra vocês Mas essa semana aconteceram tantas coisas aqui com a gente Eu gravei vlog pra vocês, só que eu não consegui editar O Miguelzinho ficou doente E teve vários outros fatores assim que não me deixaram editar o vídeo Mas estamos de volta Hoje é domingo O Miguel tá lá tirando a sonequinha da tarde dele E olha só, a pessoa chega O que é isso? Nossa! Ele foi na padaria e trouxe duas sacolas Certeza que só tem pão Porque a pessoa ama pão, né? Não? E aí, hoje Sabe aquele dia que você acorda querendo passar maquiagem? Faz tanto tempo que eu não passo maquiagem assim, sabe? Que deu vontade O que foi, amor? Você sabe me chamar de louca, né? É, ela é louca Tá E aí? Estou pensando em gravar um vídeo com a minha avó Tomara que dê certo Será que ela vai querer gravar? Não Porque sempre que ela aparece aqui em algum vlog pra vocês Vocês gostam dela E acham o jeito dela bem engraçado Então acho que vai ser legal Preciso secar meu cabelo Não sei como é que ele vai secar Porque meu cabelo é o ó Molhado Ele vai secando e vai armando Sabe aquele cabelo que vai fazendo um fuá bem grande? Mas não é um fuá bonito É um fuá cheio de frizz Vamos comer agora um salgado Esperar o Miguelzinho acordar Daí a gente vai lá na minha mãe E eu vou mostrando pra vocês O que? E olha só o que ele comprou Uma torta de frango Não tá dando O que? É ardido isso aí Você acha que é a pimenta da avó Que não arde? Não, tá muito ardido O que você tá fazendo, Miguel? Tá boa sorte, bate aqui Tá lavando a cabeça do papai? Hum, papai Tô lavando Hum, pega bem Tá sujo Marro Marro Ela acha que ela veio participar De um tempo de vida Um beijo no papai Ai, que gostoso Um beijinho Vem se trocar pra gente na vovó Vem Bora falar Dá um beijo pra mamãe Segura a mamãe Segura a mamãe Um beijo no papai Oop Um beijo no papai Um beijo no papai Eu vou fazer isso! Achei! Uff! Pach! 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 Olha como você ficou lindo! Agora a gente tá indo lá na vovó, vem Miguel, vamos! E um dos motivos que eu não estou liberando o vídeo é porque a internet que a gente tem, eu não sei o que acontece, tem dias que ela vai que é uma beleza e tem dias que ela nem carrega, nem uma fotinha no Facebook ela não carrega. 80% dos dias ela não carrega. Vamos lá na vovó? Vem no colo da mamãe. Você já tá com saudade da vovó? Vó, você vai cortar a unha da mamãe? Não? Então tá bom. Coloca o cortador de unha ali em cima então. Coloca aí em cima. Isso. Agora vamos lá na vovó? Tá frio? Fala, tá frio? Você se arranhou? Tá chovendo. Tá chovendo. Né? Vamos? O que foi? Abacaxi da mamãe? Gente, olha só, é 6 horas da tarde e parece que é 10 horas da noite. Tá chovendo e tá muito escuro, né? Dá um abraço na vovó. Ai que gostoso, meu Deus. Tá pintando? O que que você vai desenhar agora? Quer que a mamãe abre? Tá. O que que você vai desenhar? Quer o verde agora? O que que você tá desenhando? É. Quer o verde agora? Ó. O vermelho? É o verde com a mamãe. Ó. Isso, já sabe abrir e chama a mamãe a segurar. Olha o que a vovó fez, brigadeiro. Dá tchau pra vovó. Dá um beijo pra vovó. É, é do carro. Dá tchau pra vovó, meu amor. Dá nada, eu tenho que ir embora. Eu quero brincar. Dá de novo um beijo pra mamãe gravar. Dá um beijo, dá um beijo. Não, na outra vovó agora. Na outra vovó. Na outra. Não. Vamos. Quem tomou banho? O Miguel. Vamos se trocar, seu peladão? Vamos se enxugar? Ai, seu peladão. Você trouxe a letra. Que letra é essa? L. Passa o dedinho pra você. Você vai contar a historinha hoje pra mamãe? Cadê os livrinhos do Gau-Gau? Ai, que vai sair peladão? Peladão. Ou é um peladão? Ou é um peladão? Ô, peladão. Que isso? Tá se achando, hein, peladão? Vamos se trocar? Pegou o livro pra ler? Mostra o dinossauro pra mamãe. Cadê a língua dele? Sua língua tá aí. E a língua do dinossauro? Tá ali? É? Conta a historinha pra mamãe. Levanta pra mamãe. O que você tá vendo? A língua do dinossauro. E cadê a sua língua? Cadê? Cadê a árvore? Isso mesmo, a árvore. E cadê o cachorro? Onde tá o cachorro? E gente, sempre que eu leio, assim, coisas sobre fala, sobre como eles aprendem a falar, como eles se desenvolvem, eu sempre leio que quando eles estão, assim, resmungando, ah, ah, hum, ah, 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 que é o caso do Miguel, que ele tá, assim, nessa fase de ficar resmungando pra tudo. Às vezes sai uma palavra ou outra, mas não é sempre. Tem as palavras que ele já fala. Eu sempre leio, assim, que a gente tem que dar atenção pra ele. Não que a gente tenha que ficar esnobando ou, ah, ele não tá querendo dizer nada. Mas sim, ele tá tentando falar, ele tá aprendendo a falar. É que nem o carro. Pra gente descobrir que ele tava falando carro, ele, a gente precisou prestar muita atenção no que ele tava falando. Que ele fala arro, com R, sabe? Então aí a gente descobriu que ele falava arro. Ele apontava, assim, arro, arro, arro. Ele não fala a palavra certinha, assim, carro. Mas ele fala algumas palavras que a gente já entende o que ele quer dizer. Então sempre que ele tá resmungando, eu paro, olho pra ele e olho dentro do olho dele e passo como se eu estivesse entendendo o que ele tá falando. Que é assim que ele vai aprender a falar. Então às vezes quando ele não sabe alguma coisa, ele fica, hum, hum. E ele aponta pra mim poder falar por ele. Então, que nem aqui no livrinho, tem uma borboleta. Ele apontava, ele, hum, hum. Aí eu, borboleta. Às vezes eu faço alguma pergunta pra ele, que nem eu fui no mercado com ele esses dias. E aí ele viu um pacote de biscoito. Aí eu peguei o pacote de biscoito de polvilho. Eu falei, pode ser esse? Aí ele, aham. Então ele já responde algumas coisas. A gente já tá nesse diálogozinho, assim, dele. Né, Miguel? Né? Fala, daqui a pouco eu tô falando, gente. Vocês ficam perguntando bastante se o Miguel já fala, o que que ele já fala. Mas ele ainda resmunga muito, assim. Resmunga, né? Mas ele sempre tenta falar alguma coisa. Sempre tenta mostrar alguma coisa. O que ele quer, aonde ele quer ir. Ele sempre cata a nossa mão e vai e fala. Fala, fala, fala. Que é o resmungar que eu tô falando pra vocês. Que nem tem um vídeo que eu gravei essa semana pra vocês. Que ele tá contando a historinha pra mim. Então ele cata o livro e ele começa, hum, hum, ah, ah. E começa a falar, meio que querendo me imitar, contando a historinha pra ele. Então, eu acho que vai ser o próximo vlog. Agora é o do TT. TTzinho, gostosinho. E aqui dentro tá muito quente, porque tem um aquecedor ali. Né, Miguel? É, não tá quente, quente. Mas tá quente, assim, pra gente. Pra ele tá gostosinho, que ele tá... Tá quentinho. Né, Miguel? Hoje tá frio. É. É? É. Ó, o papai trouxe o TT pra você. Vamos? Tomar TT? Quer tomar o TT? Como que faz pra tomar o TT? Aonde que deita? Vem? Vem tomar o TT. Então, no próximo vídeo eu quero gravar um pouco mais sobre como tá sendo essa rotina nova do Miguel. Sobre o sono dele. Então, deixem perguntinhas aqui embaixo pra mim. Pra eu poder responder no próximo vídeo pra vocês. Agora ele vai lá, toma o TTzinho dele, aí fica ali com o pai, lê uma historinha. Então, já vai entrando no clima do soninho dele. E aí, depois, como eu não quero tirar o peito dele, aí eu entro lá e ele mama um pouquinho e aí ele dorme. Gente, eu vim no banheiro e olha isso aqui. Uma fralda do Miguel dentro da privada. Porque eu pedi pra ele jogar no lixo, só que o lixo eu levei lá pra lavandeirinha pra tirar o lixo do lixo. E aí ele não viu o lixo aqui e jogou dentro da privada. Olha isso! Meu Deus do céu! Como que eu vou tirar isso aqui daqui agora? Acho que eu vou pegar uma sacola. Que é mais fácil. Acabei de fazer uma chapinha ali no escuro. Porque se eu acendesse a luz, ia clarear o quarto do Miguel. Tava pensando em gravar um vídeo agora, mas eu acho que não vai dar. Porque se eu começar a falar, o Miguel vai acordar. E aí eu vou me sentir culpada de estar atrapalhando o sono dele. Mas... É isso! Esse foi o vlog de hoje. Eu tava morrendo, morrendo de saudade de gravar pra vocês. E essa semana eu acredito que vai dar tudo certo pra liberar os vídeos certinhos pra vocês. E eu acredito que agora passou essa fase de gripe, de vacina, de... De tudo que estava atrapalhando a gente pra liberar vídeo pra vocês essa semana. Mas eu vejo aqui o canal como uma coisa gostosa de se fazer, sabe? Uma coisa que eu gosto de fazer. E a partir do momento que começa a ser uma coisa obrigada, a partir do momento que eu começo a ter obrigação de postar vídeos, já não passa a ser mais verdadeiro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Teve gente que comentou que eu não tenho responsabilidade. Que eu falo que eu vou liberar vídeo, não libere, nananã e nananã. E não é que eu não esteja se importando com vocês, mas... Aqui é vida real. A minha vida é real. O que eu mostro pra vocês é real. E eu só posso gravar quando eu tô bem, quando o Miguel tá bem, quando o meu marido tá bem. Porque aí sim vai ser os vlogs que vocês gostam de ver. Que é a gente feliz, que é a gente bem, que é a gente brincando, se divertindo. Eu queria muita compreensão de vocês, eu espero que vocês me entendam. Como todas vocês, eu sou um ser humano. Eu não sou apenas uma figura que tá aqui, que tem que fazer vídeo, que tem que liberar, que tem que editar, tem que liberar, tem que editar, nananã. Eu sei que tem várias pessoas que dão conta de muita coisa além do que eu dou conta. Mas eu sou eu, essa sou eu. E eu só queria pedir desculpas, mil, mil, mil desculpas pra vocês por não ter conseguido postar nessa última semana. Mas é isso, eu sei que vocês vão me entender. Eu sei que vocês que me assistem, me acompanham e gostam do meu conteúdo vão me entender. E pras pessoas que comentaram coisas ruins aqui embaixo e, sei lá, quiseram me atingir de alguma forma, saiba que você não conseguiu. Ou conseguiu, né? Estou aqui gravando pra você. E nos próximos vlogs vão ser os vlogs que eu gravei durante essa semana. Então vai ter vários pedacinhos dos vídeos que eu gravei durante a semana. Vai ter vídeo da vacina, vai ter vídeo de uma manhã com a gente. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, se inscreva no canal. Eu nunca pedi isso aqui pra vocês, né? E é engraçado que antes eu pensava que pedir pra vocês curtir e se inscrever era como se eu estivesse obrigando vocês a fazer isso. Mas eu percebi que vocês entendem, que vocês sentem falta dessa coisa de pedir pra clicar em gostei. Porque aí vocês lembram de clicar em gostei. Vocês lembram de se inscrever. E eu já recebi vários comentários. Você nunca pede pra clicar em gostei e aí eu saio do vídeo e esqueço. E comentários assim que me fez dizer isso nesse vídeo agora. Então não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal, compartilhar com as amigas. E comentar aqui embaixo quais vídeos vocês gostam de ver aqui no canal, tá bom? Então eu vou lá tirar minha maquiagem agora e eu espero muito, 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 muito que vocês tenham uma semana abençoada. Eu não paro de falar mais com vocês porque eu tava com muita, muita, muita saudade de vocês. Um beijo!